Taió e região se despediu do cabo Marcelo Rodrigo de Camargo Sene, que atuava no posto 23 da Polícia Militar Rodoviária em Taió. O policial estava internado na UTI desde a última quarta-feira, dia 21, quando estava de serviço e acabou atingido pelo condutor de uma Fiat Strada com placas de Taió. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 286 da SC350, por volta das 16 horas em Taió. O policial chegou a ser conduzido ao Hospital de Blumenau pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Porém, devido à gravidade do trauma, acabou não resistindo. O cabo Sene ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina em 2006 e, em 2015, passou a fazer parte do efetivo da Polícia Militar Rodoviária. O militar, que possuía 16 anos de serviço, deixa esposa e dois filhos. O velório foi realizado em Taió, na Sociedade do Cemitério Cristo Rei, localizado no bairro Vitor Conder, onde foram prestadas as honras fúnebres por volta das 9 horas. Em seguida, o cortejo seguiu, sob escolta da PMRV, para o município de Itapema, no litoral catarinense, onde será realizado o seu sepultamento. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.